Muito obrigada pela presença, doutor Edergat, eu sei que estava com a agenda super apertada, que foi uma dificuldade para entrar aqui conosco, eu só vou apresentá-lo rapidamente, o doutor Edergat, médico, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, residência médica em infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, especialização em epidemiologia de campo pelo programa de treinamento em epidemiologia aplicada ao serviço do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, doutor em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atualmente é diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis no Ministério da Saúde. Muito obrigada, a gente trouxe aqui um painel, quais ações do Ministério, que o Ministério da Saúde planeja implementar para aumentar a cobertura vacinal de adultos, especialmente para os grupos prioritários, como aqueles com doenças crônicas e maiores de 60 anos. Muito obrigada pelo aceite do convite. Olá, Patrícia, obrigado, posso falar? Você está passando a palavra para mim, imagino, né? Eu também vou falar para ela se a gente sai enquanto o Eder fala e depois a gente volta. Não, eu vou, Isabela, eu acho que a gente podia dialogar, eu peço desculpa primeiramente para entrar atrasado e eu vou fazer uma breve fala, queria agradecer o convite, eu acho que a discussão é super pertinente e eu, enfim, eu não consegui acompanhar toda a discussão, então peço desculpas a todos os painelistas que estão contribuindo para a discussão, mas eu consegui pegar as últimas falas e eu queria destacar aqui que eu concordo muito com o Alessandro, viu, Alessandro? Mais do que você imagina, eu sempre concordo muito com você, viu, cara? E, assim, eu falar sobre a questão de acesso a imunobiológico especial no nosso país, a gente tem que ter tranquilidade de fazer uma autocrítica do Programa Nacional de Imunização de como que o imunobiológico especial para grupos especiais, ele é relativamente, existe um problema de acesso muito grande e a gente tem feito uma reflexão muito grande aqui dentro do Programa Nacional de Imunização e nós levaremos essa discussão para a tripartite, porque isso é algo que afeta muito estados e municípios. A gente tem um modelo de CRIs, nós temos os Centros de Referência de Imunobiológico Especial espalhado por todo o território nacional, mas, assim, várias regiões não têm acesso a esse tipo de serviço e eu dou como exemplo o meu próprio estado. Eu sou de São Paulo, o estado de São Paulo é o estado que tem mais CRIs no país, são nove no total lá no estado de São Paulo e, mesmo tendo todo esse quantitativo todo de CRI, existem áreas de desassistência de CRIs. Por exemplo, no Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira, a gente não tem CRI, a gente não tem CRI na região de Presidente Prudente, a gente não tem CRI em Sorocaba, por exemplo, que são áreas densamente povoadas e tem estados, por exemplo, estados amazônicos, vamos pegar o próprio Amazonas, tem um CRI só em Manaus e o estado tem um território maior do que muitos países por aí. Então, existe uma falta de cobertura muito grande. A discussão interna que a gente faz é de também tirar um pouco a centralidade assistencial do CRI e transformar o CRI numa peça dentro de um programa maior de acesso a imunobiológico especial. Óbvio que, para consolidar uma política como essa, a discussão tem que ser levada para a discussão tripartite. Mas, por exemplo, a gente tem andado o país e teve um estado, muitos estados fazem aquela lógica de você dispensar imunobiológico especial a partir de uma avaliação à distância, só que não há um instrumento formal do Programa Nacional de Imunização para fazer esse assessoramento à distância. Por exemplo, atenção primária. Tem ali um paciente, uma pessoa, numa determinada condição que precisa de um determinado imunobiológico, ao invés dele se deslocar até a capital para ter acesso a esse imunobiológico, muitas vezes o município leva a informação até o programa, o programa avalia e libera, dando um sinal logístico e liberando na grade de distribuição de imunobiológico as vacinas, a vacina necessária para aquela determinada pessoa e o município aplica. Então, existe, por exemplo, estados, eu cito o exemplo do Mato Grosso do Sul e nós estamos olhando com muito carinho que o CRI do Mato Grosso do Sul fez, o programa do Mato Grosso do Sul fez, eles criaram um sistema de informação onde o município pede o imunobiológico, dá a devida justificativa e o médico do programa, e lá no caso daquele estado médico do CRI, avalia o relatório que o município fez e autoriza ou não o imunobiológico. Isso os estados já fazem por e-mail, só que ali tem um sistema de informação onde a autorização feita pelo profissional médico já gera um sinal logístico que coloca o imunobiológico na grade daquele município, o imunobiológico interessado nominalmente a determinado paciente e quando o município tem acesso à sua grade de imunobiológico periódica, o imunobiológico vai para o município e a atenção primária do município faz esse imunobiológico. É uma forma de aumentar acesso, que esse é o grande problema que nós temos com os imunobiológicos especiais. A outra coisa é a gente também trabalhar numa lógica de unidades intermediárias. nós temos a atenção primária e nós temos o CRI, que ele é de gestão muitas vezes, na maioria das vezes, estadual. Mas, por exemplo, a gente tem serviços de referência que concentram muitos tipos de pacientes. Nós temos serviços de referência para pessoas que vivem com HIV, nós temos grandes centros de tratamento de câncer e muitas vezes esses serviços que concentram centram um grande número de pacientes, eles não têm ali um serviço que disponibiliza vacina para pessoas em condições especiais. Então, a gente pode muito bem integrar as salas de vacinas ligadas a esses serviços específicos numa rede CRI, numa rede assistencial que não fica apenas focada na figura encastelada dos CRIs, mas sim numa rede maior, coordenada pelos estados e pelo Programa Nacional de Imunização e tendo a participação dos municípios, inclusive, na gestão de unidades que aplicam imunobiológico especial. Isso são coisas que nós estamos discutindo aqui dentro e depois de passar pelo ano de 2023, que a gente ficou muito focado na questão de sistema de informação e microplanejamento, agora a gente já começa a trabalhar ideias no sentido de atacar problemas específicos e a questão do CRI é uma delas. Óbvio que para pôr tudo isso em prática, precisaríamos atualizar a portaria, a portaria dos CRIs, que é uma portaria antiga já, que ela precisa ser atualizada e a atualização dessa portaria, reforço mais uma vez, precisaria de uma discussão tripartítica, porque eu estou falando coisas aqui que eu preciso combinar muito bem com a representação dos estados e dos municípios. Agora, falando um pouco sobre o tema da discussão, assim, é um desafio muito grande a gente aumentar a vacinação de idosos, pessoas com mais de 60 anos, não apenas aqueles em condições especiais, mas também as vacinas que são oferecidas especificamente para esse grupo. A gente está vendo que a cobertura vacinal da campanha de influenza, ela caiu ano passado e ela vem caindo desde 2019, 2018, que ela vem caindo, e aí nós temos um desafio muito grande de conseguir melhorar essas coberturas vacinais, considerando que a gente precisa elaborar estratégias específicas para chegar até os grupos prioritários que precisam da vacinação. Não apenas mantendo a sala de vacina aberta, mas lançando estratégias, muitas vezes, que saia do município, saia da unidade de saúde. É um desafio grande, isso pesa muito para os municípios, a gente coloca isso muito na discussão do microplanejamento, de elaborar estratégias diferenciadas, considerando a realidade local. E uma coisa que vale a gente lembrar, ano passado, o Brasil registrou 219 casos de tétano, de tétano, que é um número absurdo, considerando que a gente tem vacina disponível, ADT disponível para a população. Só que desses 219 casos, 98, ou seja, 44,8%, aconteceu em pessoas maiores de 60 anos. Então, isso sobe um alerta de que a gente precisa também ver a questão da vacinação contra o tétano, ADT, para esses grupos que, muitas vezes, a gente foca muito na questão da influência, muitas vezes o pessoal traz discussões de incorporações e tal, só que, muitas vezes, a gente acaba esquecendo o básico. Então, a questão é trabalhar o grupo específico, para isso, o Ministério precisa trabalhar melhor junto aos municípios e rever até a questão de financiamento com relação à atenção primária e, obviamente, a nossa estratégia aqui no PNI tem sido muito de fortalecer o microplanejamento e a gente fez, ano passado, a apresentação para estados e municípios, esse ano a gente volta com o monitoramento para fortalecer essa estratégia para aumentar acesso. Eu acho que eu já falei demais, porque eu lembro que eram cinco minutos que eu tinha para falar, mas se houver espaço para qualquer discussão ou debate, eu me coloco à disposição. Obrigado.